Ó, recebidos de hoje, préviazinha, o que a gente viu ontem do Jerry Fit Senab, Senab, pera, Senab Fit Jerry, foi uma, um teaser, e hoje recebemos a prévia, tá? Um minuto e vinte e oito, do highlightzinho do Senab, esse aqui eu acho que é aquele multiverso que ele tá falando que vai lançar, tá? Esse highlight, essa prévia é do highlight que ele vai lançar, se não me engano, amanhã, então, vamos ver como é que tá o bagulho. Pô, antes disso, pô, eu acho muito foda que a galera tá, pô, confiando em me mandar a parada antes, tá ligado? Pô, o Federal é um dos primeiros que começou a fazer isso, tipo, sem um, pode reagir antes, reage com o teu público, reage com o teu chat, e depois no outro dia eu vou postar, não tem problema, tá ligado? E isso eu acho muito foda, mano, porque, pô, sinal que a parada dos X tá dando certo, que a galera tá curtindo, pô, tá ligado? Porque ninguém ia soltar um highlight antes, numa live de um cara, pra depois soltar no canal principal, ia perder o hype, provavelmente, né? No caso Federal não, porque o cara é conhecido no mundo todo, mas o cara poderia perder o hype, pô, eu não vou ver, eu já vi no canal do 101, pô, eu já vi na live do 101, mas não, cara, tô confiando, tem gente que manda antes de lançar, Às vezes a gente combina de postar na mesma hora, mas o cara me dá a oportunidade de fazer o react antes, pô, o Nicolas ABD mandou antes o react dele, a play dele antes dele postar, Aí eu reagi e postei ao mesmo tempo, o Federal foi a mesma coisa, o Senab mandando, não sei se o Artuzinho já fez isso também, de me mandar antes, pô, é muito foda, mano, Galera do T1 que quiser mandar, pô, eu faço antes, highlight, seja highlight ou play, do Garrix também é a mesma coisa, então eu acho muito foda, mano, Senão que a galera tá curtindo os act aí e o Trump tá da hora, fechou? Então eu fico feliz pra caralho. Previazinha do Senab, vamos ver multiverso, lembrando, esse eu vou postar hoje, mas esse highlight normal, original, oficial, full, vai sair amanhã, essa aqui é só uma prévia, tá? Gente, tá escuro assim, tá tudo, ah, bom, é porque eu falei, caralho, vai ficar escuro até ali? Pô, eu curto pra caralho, mano. Eu nunca sei qual é o tempo, o, o, a quantidade certa de volume aqui, cara. Tá certo? Não, minha voz ainda tá baixa, né? Deixaram 20. Toma. É isso que eu falei, Diarizado, é isso que eu falei, pô. Pega o bagulho, pega o bagulho. Porra, ele tá dentro do vermelhão, faz um cenário dentro do vermelhão, ó, o que que tem aqui, ó? Dentro do vermelhão, fez o bagulhinho aqui, ó, caixa. É isso que nós quer, é isso aqui que o brasileiro gosta, pô. Tá ligado? Tá ligado? Ó, como ele vai. X7. Esse é aquele highlight de importância, né? Caralho, o que que é isso aqui, pô? Cara, como é uma prévia, eu vou pausar, tá? O original a gente não vai pausar. Aconteceu alguma coisa na mira aqui que eu não vi o que que é, velho. Ah, parece um buraco negro, né? Acho que eu não fiz isso não, né? Um cabaço. Caralho. Isso aqui é a prévia, tá? Isso aqui é a prévia, tá? Pô, esse negócio aqui, esse negócio aqui é diferenciado, mano. Essa parada de ficar saindo a coisa da arma. Eu tava pensando em um certo momento fazer um highlight só da M4 do bobo e colocar esse efeito saindo dela, tá ligado? Você ia ficar muito zica, velho. Ó. Bom. Bom. O que que temos aqui? Temos uma prévia, né? Temos uma prévia. Ele já fez aquele bagulho que a gente tinha comentado no vídeo anterior, no react anterior, que ele ia fazer o cenário em 3D, tudo. Pô, isso aqui, se ele fizer isso durante o highlight todo, vai hypar pra um caralho, porque isso daqui é diferenciado pra porra, tá ligado? Desculpa os palavrões, tá? Isso aqui é diferenciado, cara. Dificilmente você vê um highlight com esse nível de edição, tá ligado? E você vai falar, ah, pô, mas muito efeito. Cara, é pra ter efeito. Se ele não quisesse um highlight, se o cenário quisesse um highlight comum, ele não faria todo esse suspense e não faria um feat com o Jerry, pô. Ele mesmo editava, tá ligado? Então ele quer fazer um highlight diferenciado. Já começou por essa ideia do Jerry, que já é uma ideia diferente do que a gente tá acostumado. Eu acho que tem mais coisa pra vir, porque pelas imagens que o Senabe postou, de ele tá meio que vagando pelo universo, umas paradas meio na brisa do doce, eu acho que vai ter muita coisa no meio desse highlight, cara. E o Jerry falou que é o melhor highlight que ele já fez, então assim... Né? Diferente dos iguais. Não, eu não sei como é que ele faz essas porra aqui, não. Muito bem feito o cenário, cara. É muito bem feito. Ele pega o desenho certinho do boneco, tudo coisa de louco. Coisa de louco. Você viu que hora que vai sair? Não sei, cara. Recebi agora. O Jerry mandou, falou, ó, toma, é teu, reage. Tô reagindo. Sei que sai amanhã. Então tem que ficar de olho no que o Senabe vai postar hoje, qual é o horário que ele vai postar. Mas tá vindo, hein? Cara, a gente acabou de ter o do Federal, né? Fit MD e agora temos Senabe Fit Jerry. Tá movimentado ou não tá? Hã? É highlight que você quer? É edição? Então toma. Tá ligado?